Fala galera, Leno Fernando aqui para mais um conteúdo do meu canal Skate com Música. Uma dica rápida é, você vai espirrar o lubrificante, óleo desengripante, enfim, WD e seus genéricos, tá? Não importa a marca, você vai espirrar simplesmente aqui nos seus trucks. Então você vai espirrar aqui nos amortecedores e também aqui na chupeta. É muito fácil, tá galera? Ó, claro que isso aqui não vai durar muito tempo, tá? Tá? Aconselho a cada uma semana ou a cada quinze dias, depende de como você anda, você vai espirrar aqui, ó. Espirra um pouco aqui embaixo e aqui na chupeta, ó. Pronto. Uma, duas, três e quatro espirradinhas, tá? Aí. Então o que acontece? O seu truck já vai perder qualquer barulho que tiver, ó. Ó, tá? Qualquer barulho que você tiver aí do seu truck, ele já vai perder aquele ué, 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 que chato, beleza? Isso aqui é o jogo das rodinhas. Pode fazer o teste com óleo desengripante e deixa aqui no comentário o que você achou, beleza? Então uma dica bem rápida e que funciona bastante e tira aquele ruído chato do seu skate. Tem muita gente que não se importa com esse ruído, eu não gosto, tá? Então eu passo ou a vela, tá? Que já tem aqui no canal, aqui, vídeo explicando como que eu faço. E também agora com óleo desengripante, né? Pode ser um WD, pode ser qualquer óleo desengripante que vai dar o mesmo resultado, beleza? Então é isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Neno Fernando aqui. Valeu!